Oi, eu sou a Suzana, maquiadora visagista e terapeuta naturista. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre pele. Eu vou te mostrar uma versão atualizada da minha pele resistente com efeito de Photoshop. E é por isso que eu chamo ela de pele de porcelana. Exatamente porque ela dá esse efeito lisinho que o Photoshop te dá. Então ela é perfeita pra fotos ou se tu precisa ir em algum evento que tu precisa ficar maquiada por muitas horas. Então só pra ressaltar também, essa pele não é a pele blindada, tá gente? Mas ela é muito resistente e eu tenho certeza de que tu vai amar. Então vem comigo! Antes da gente começar a nossa pele propriamente dita, eu quero te dar aqui algumas dicas. E a primeira dela é sobre a importância do skincare. Então não adianta tu comprar o produto mais caro, a base mais cara, o primer. Enfim, a parte de maquiagem mais cara do mundo se tu não cuidar da tua pele. A pele, bem cuidada, é o que vai fazer a tua make ficar mais bonita e também ela durar mais. Aí esses produtos que são mais resistentes vão auxiliar nesse processo de durabilidade. Então, por favor, gente, tenham o costume do skincare, que é limpar, tonificar e hidratar bem a pele. E quando eu digo hidratar, não é só hidratar por fora, mas principalmente hidratar por dentro. Então tomem água, no mínimo aí 2 litros de água por dia. A segunda dica que eu quero te passar é tu ter paciência. Por quê? Porque uma maquiagem mais duradoura, seja ela uma pele resistente ou então uma pele blindada, e isso vale, né, pra ambas as técnicas, é tu ter a paciência de deixar cada produto ser absorvido pela tua pele de forma natural. É claro que se tu for te preparar assim sem muito tempo, tu pode abanar, tu pode colocar um ventilador, mas o ideal é tu deixar a tua pele absorver de forma natural. Porque daí ela vai entender os produtos que ela tá recebendo ali, e ela vai entender qual é o efeito que cada produto precisa proporcionar. Vamos começar essa pele, então? Eu já tô com a minha pele aqui higienizada. E aí aqui vai mais uma dica pra ti. A importância da higienização correta da tua pele. O que que eu fiz aqui? Eu higienizei com sabonete facial, logicamente, né, minha gente? Então, a importância de tu higienizar muito bem a tua pele pra receber esses produtos. Porque esse monte de produto em cima de sujidade não vai fixar nunca na tua pele. Ao contrário, vai entupir ainda mais os teus poros, vai te causar espinha, vai te deixar com mais sebo, e isso é o que tu não quer. Então, quando tu for fazer uma make que tu queira que dure mais, tu tem que higienizar muito bem ela. Então, não adianta higienizar só com demaquilante ou com água micelar. Até se tu puder, evita esse tipo de produto. Porque eles têm componentes ali que são exatamente pra retirar a maquiagem, pra repelir ela. Então, tenta higienizar com sabonete. Depois da higienização, vem a tonificação. E aí, eu vou utilizar essa bruma tonificante da Dylos Mentos, que eu já te mostrei aqui em outro vídeo. Ela dá um efeito bem refrescante. Tenho gostado bastante dela. E eu gosto de aplicar ela, assim, bastante. Porque eu sinto que ela dá uma hidratada, assim, legal também na pele, tá? E enquanto essa bruma é absorvida pela minha pele de forma natural, eu quero te passar algumas dicas aqui sobre hidratantes pra peles resistentes. Então, o hidratante, ele é importante pra deixar a tua pele com um aspecto mais liso. Mas, quando for uma pele, assim, resistente, principalmente pra ti que tem uma pele mais seca, né? E precisa, indispensávelmente, de um hidratante. O que que eu te aconselho? Tu partir pra um hidratante um pouquinho mais seco, digamos assim. Um pouquinho mais soft. Eu sei que, normalmente, tu tem que utilizar produtos mais potentes, né? Mas, dependendo do tipo de hidratante, pode ser que a composição dele seja pra deslizar a tua pele. E é isso que a gente não quer. Então, se atentem a isso, se atentem a consistência, ele ser um pouquinho mais seco. E se tu vê que tu tá numa fase que a tua pele tá legal, assim, de hidratação, tu tá tomando bastante água, até pode pular esse processo e hidratar a tua pele com alguma bruma. Seja ela fixadora ou seja ela mais hidratante. Eu te indico muito esse creme nutritivo da Nivea. E também o Nivea Soft. São excelentes hidratantes que a gente utiliza, enquanto maquiadora, em muitos atendimentos. E as peles duram muito. Eu uso ele pra todo tipo de pele. Então, a minha pele é mista à oleosa. Então, eu frito um ovo no meu nariz. Quando eu acordo, eu chego a ver, assim, as gotículas, assim, do sebo. E aí, outra dica também em relação ao hidratante. Se tu puder passar ele com um pincel, de preferência desses, assim, duo fiber, ó. Que eles têm essas cerdas pra dar mais polimento. Melhor. Por quê? Porque se tu passar com o dedo, com a mão, enfim, tu vai tá transferindo mais sebo, mais oleosidade pra essa pele. E aí, a mesma coisa da Bruma. Quando passar esse hidratante, deixa ele ser absorvido pela tua pele. E aí, se tu tem o nariz muito oleoso, igual o meu, passa hidratante. Mas não passa muito, ó. Vê que eu passo bem pouquinho? Muitas vezes eu passo só o que fica no pincel mesmo. Porque aqui é uma região, pra mim, que é complicadíssima. Eu, ultimamente, não tenho utilizado o primer, tá? Mas se tu sentir muito essa necessidade, se tu acha que teus poros estão muito abertos e tu quer dar uma disfarçada ainda mais neles, o que que eu te sugiro? Tu procurar um primer hidratante. Porque daí tu pula essa fase do hidratante e já aplica direto o primer. Porque quanto menos camadas de produtos, melhor. Porque daí a gente vai ter uma camada mais fina de produto, entende? Não vai ficar aquela pele muito pesada, muito carregada. E aí, eu te sugiro o BT Primer. Aliás, esse aqui é o Hidra Primer da BT, que é da Bruna Tavares. Ele é ótimo, ele cobre bem os poros e dá uma sensação bem hidratante também. Então, tenta fazer esse tipo de troca, por exemplo, tá? Porque dois produtos hidratantes juntos, tu vai ter uma emoliência muito maior do que tu queria. De base, o que que eu te recomendo pra tu ter esse efeito de pele porcelana e sair bonito também nas fotos, são as bases HD. Então, além de ter uma base HD, se tu puder escolher uma que tenha escrito na embalagem longa duração, alta durabilidade, alta definição, de preferência uma cobertura também um pouquinho maior. Então, uma delas que eu te sugiro que eu amo é a Vult HD. Eu amo, amo essa base. Eu gostava, mas quando era a embalagem antiga, eu acho que deu uma mudada na fórmula também. Eu achava que dava um efeito muito mais bonito, mas comparado a muitas bases, ela continua dando um efeito muito bonito. E aí, como eu quero ela um pouquinho mais diluída do que ela é na sua normalidade, eu vou fazer uma misturinha dela com a blindagem da Catherine Hill, que vai deixar a minha pele mais resistente. Ela tem o poder de deixar à prova d'água, mas nesse caso aqui não é. É uma make realmente resistente, não é à prova d'água. E também ela vai deixar a minha pele mais fluida, a minha base mais fluida. Então, vai deixar o efeito um pouquinho mais natural, não vai deixar tão pesado. Ó, pra tu ver o quanto ela é resistente. Ela desce muito devagar, ó, na paleta. E vou vir com duas gotinhas da blindagem. E a gente não desperdiça nada, né? Porque base boa é cara e a blindagem também não tá no gibi. E em relação ao acessório que tu vai espalhar essa base, vai do efeito que tu quiser dar. Se tu quiser um efeito um pouquinho mais natural, mais aveludado, tu vem com a esponja. Se tu quiser um pouquinho mais reboco, de preferência um pincel kabuki. Deixa eu te mostrar o que eu tenho aqui. Que é esse daqui. Então, ele tem cerdas, né, mais finas. Mais finas, não, desculpa. Mais firmes. E ele vai te dar o efeito de polimento. Aí tu aplica ele com movimentos circulares. No meu caso de hoje, eu vou aplicar com a esponja. E aí, esponja, não tem segredo. É batidinhas. Essa base talvez fique um pouquinho mais clara pra mim no início, mas depois ela começa a oxidar. E aí eu sempre vou do centro pras laterais do meu rosto. Porque é no centro que a gente quer mais cobertura, né? Nossa, tá bem branca essa base, né? Ai, não me lembrava que ela ficava assim, tão branca. Mas não tem problema. Depois a gente arruma ela. Aqui, como eu não vou aplicar sombra hoje, nosso foco é pele, eu já vou aplicar também nas pálpebras. E normalmente, no meu dia a dia, eu não aplico base aqui nas olheiras. Porque eu acho que daí fica muito produto e pode correr o risco de craquelar. Mas pra esse caso aqui, eu quero uma pele de porcelana. Então eu quero uma pele com cobertura. Olha como fica o efeito dela. Bem polido. É um efeito muito bonito. Eu gosto bastante dessa base. Eu não lembro se eu cheguei a te falar, mas a esponja, ela tem que estar úmida. E aí, de preferência, úmida de um dia pro outro. Porque daí ela vai estar perfeita. Ela não vai estar nem muito molhada, nem muito seca. Porque quanto mais recente for a umedecida que tu der nessa esponja, mais contato com água vai ter a tua pele. Então ela vai se tornar bem menos resistente do que ela deveria. E eu sei que a blindagem é um produto mais difícil, assim, de tu conseguir. Porque não é algo que tu usa muito no teu dia a dia, né? É uma coisa mais pra profissionais. Então se tu não tiver uma blindagem, não tem problema. Faz com a base que tu tem. Mas procura então uma base que tenha escrito alta durabilidade, longa duração, alta definição, enfim, todos esses tipos de benefícios mais duradouros. Corretivo. Aqui, nesse caso, eu vou aplicar ele de forma bem normal mesmo. Então, tu já sabe que eu foco nas olheiras e eu vou espalhando pro restante do rosto. Não aplico aqui com o aplicador, porque eu não sei porque, independente do corretivo, eu sinto que a base abre. Então, não sei. E esse aqui é o corretivo da Bruna Tavares, que é a cor M20. Então, ele é bem clarinho, mas, ainda assim, dentro do meu subtom mais amarelado. E eu venho com a mesma esponja. Aí, pra ele não ficar muito acumulado ali nas minhas linhas de expressão, eu venho de baixo pra cima. Foca bem aqui também, ó, no cantinho do nariz, porque é um lugar que costuma abrir. E venho dando batidinhas. Normalmente, quando a gente faz uma pele pra foto full HD, a gente faz ela com um contorno, blush, iluminação, tudo cremoso. Mas aqui, eu quero te ensinar uma pele resistente que tu consiga fazer na tua casa, que seja muito mais prático. Então, a gente já vai fazer essa parte de sombra e de cor pro nosso rosto, já com pó. E a gente vai aplicar esse pó em cima dessa pele molhada ainda. Por quê? Porque vai fazer com que esses produtos fixem mais na nossa pele. Aí, pra eu não fazer sempre a mesma coisa que vocês venham usando sempre o mesmo mármore lá da Sephora, que eu adoro ele, hoje eu vou fazer uma diferente. Nesses casos, quando a gente precisa utilizar vários produtos, eu gosto bastante de paletas multifuncionais. E essa fez Cirol da Marisade, é ótima pra isso, porque ela tem blush, iluminador, contorno, serve sombra também. Então, ela é ótima, dá pra ver as cores que eu uso mais, né? E aí, com o pincel A29 da Macrylan, eu já vou pegar aqui a primeira cor. Essa cor aqui, a cor Almond. Aqui, nem aparece mais pra ti, né? Agora, eu já decorei ela. O objetivo aqui hoje não é te ensinar exatamente onde é que tu vai fazer esse contorno, né? Mas, mesmo assim, vou te falar, se tu quer dar um efeito mais lifting, faz o mais diagonal possível, então, o início é sempre aqui em cima da tua orelha. E aí, tu vai depositar sempre aqui, bem no cantinho. Eu dou uma esfumada ainda em direção à raiz do cabelo. e depois eu venho só com o que tá no pincel mais pro centro do meu rosto. E aí, só por esse monte de dica aqui que eu tô te dando, eu acho que eu mereço teu like, né? Então, se tu ainda não deu teu like, pode tratar agora de dar clicadinha aí. Eu quero o teu dedinho pra cima. E já aproveita e te inscreve. que toda semana eu tô por aqui. E o contorno a gente faz sempre naquelas regiões onde a gente quer esconder pra que o nosso rosto fique o mais harmonioso possível. Tirei o excesso desse pincel pra continuar com ele e aí, como eu quero um efeito mais glow pra essa pele, eu já vou vir com um blush que já tenha brilho. Então, eu vou pegar esse rosadinho que ele tem uns brilhos mais dourados que se chama Cooper. Acho que ele fica bem bonito. Dá um efeito de pele iluminada também. Mas depois a gente vem com o iluminador. Então, ó, é sutil. E aí, eu venho mais no centro aqui, porque eu gosto. Se tu não gosta, faz do jeito que tu te sente mais confortável. já dou esse arzinho aqui, ó, de saúde. E aí, como tem um pouquinho de brilho, já vai iluminar aqui, ó, o meu nariz e já vai dar uma arrebitada. O iluminador eu vou utilizar da mesma paleta. Eu gosto dessa cor aqui que é o Sunset, que ele é meio perolado, então ele é um rose gold, digamos assim. E eu gosto dele um pouquinho mais concentrado. Por isso, eu tô vindo aqui com um pincel de esfumar mesmo. Esse aqui nem marca, tem. se teve algum dia, hoje ele não tem mais. E eu venho pegando ele, tiro o excesso e aplico aqui em cima, aliás, acima do meu contorno, do meu blush. E aí, tu pode achar que de começo tá muito, né? Mas tu vai ver que depois quando a gente vier com o pó ele some um pouquinho. Hora de selar tudo isso aqui e a gente vai fazer o famoso baking. Então, a gente vai usar o pó solto. Nesse caso aqui, eu te recomendo um pó mais fino possível e um pó que seja realmente a prova d'água. Como é que tu vai saber se esse pó solto é a prova d'água? Tu vai colocar um pouquinho num copo d'água e aí tu vai colocar o teu pincel lá dentro, lá embaixo e volta com ele. Se ele voltar seco, é porque esse pó é a prova d'água. Esse aqui é o Skin Powder da Bruna Tavares e a minha cor é a cor light. Ele é um tom mais amarelado e ele é bem assim, um tom um pouquinho mais claro que a minha pele, mas ele se adequa bem fácil. E pra tu fazer o baking e deixar essa pele realmente assim resistente, de preferência faz ele com uma esponja de veludo. A famosa esponja triângulo, caso tu não conheça. Essa aqui é da Shine, tem até vídeo aqui que eu comprei ela. E aí eu coloco sempre um pouquinho na tampinha. Tira aqui, ó, os excessos, né, o que ficou acumulado. E já venho aplicando. Pra não marcar tanto a linha de expressão, eu venho sempre de baixo pra cima. E aí pode ver que eu tô vindo em cima também desse iluminador. Por isso que ele não vai ficar tão cheguei. E olha como tá dando já o efeito, né, de Photoshop. Esse pó aqui é muito bom. Olha a diferença, né, de uma pele pra outra. Aliás, de um olho, né, pra outra. E pra selar tudo isso aqui vem por cima também do nosso contorno, vem por cima desse iluminador. E já faz aqui, ó, o recorte pra deixar a tua pele mais, ó, teu rostinho mais puxado. caso tu gostar, né? Como o meu nariz ele é bem oleoso, eu carco o pó aqui sempre. Então aqui é o lugar onde eu mais aplico pó na minha pele. Gente, eu amo vídeos sobre pele. E eu espero que vocês também estejam gostando das dicas que eu tô dando aqui pra vocês. Mas sabe o que que eu amo ainda mais? É poder compartilhar conhecimento ajudando o meu estado. Então por apenas R$29,90 tu adquire o meu curso completo de automaquiagem em formato de e-book que é o Desperta Auto Makebook. Nele eu vou te ensinar além de duas técnicas de make transformando uma make em outra, também tem um delineado gatinho, tom, subtom e muito mais. Eu ainda vou te dar de brinde o dicionário dos acessórios mais utilizados e os efeitos proporcionados e também uma videoaula sobre colorimetria. É sério, gente. tá muito lindo o e-book. Ele foi feito com muito carinho. Sabe o que que é mais bonito? É que 10% das vendas vai ser revertido pra ajudar os bichinhos resgatados das enchentes. Então o link vai tá no comentário fixado aqui embaixo desse vídeo. Eu te espero lá. Ai, uma sobrancelha feita faz diferença, né gente? E aí agora que esse baking já agiu aqui na nossa pele é hora de retirar ele. O que que eu te aconselho é tu ter um pó compacto um pó translúcido compacto enfim pra tu retirar esse baking. Por quê? Porque daí tu vai tá aplicando mais uma camada de resistência na tua pele. Se tu for varrer esse pó só com um pincel sem nada tu vai tá retirando esse produto que tu tá aqui. Então tu vai tá retirando um pouquinho dessa camada de resistência tu me entende? Então se tu conseguir ter mais um pó compacto ótimo mas se tu não tiver escolha só tiver um mesmo azar varre esse pó translúcido que tá aí esse pó solto que tá aí. E o pó compacto que eu uso é o da Vult Oil Free essa cor aqui é a cor 001 que na verdade eu comprei só no olho, né? Que eu achei que era o pó translúcido que eu tive uma vez que era exatamente dessa cor. Aí é o Minhalation porque às vezes ele fica bem mais claro então eu tenho que cuidar bastante. Então eu pego um pouquinho e vou varrendo esse pó e aí como eu tô com uma base que é um pouquinho mais clara, né? Eu não posso caprichar tanto nesse pó que retira principalmente, né? Onde tu sabe que fica acumulado é só um pouquinho é só uma passada assim que eu dou ó gente e vem de preferência com movimentos circulares porque daí tu vai dar um efeito de polimento pra tua pele só pra tu ver mais de pertinho e ó texturas a pele tem toda a pele vai continuar tendo textura mas tu vai ver que na foto fica um efeito também muito bonito e ela vai te dar esse pó compacto ele vai te dar um efeito mais aveludado. pra gente finalizar essa pele a gente faz com uma bruma fixadora aí o efeito que tu quiser proporcionar é algo do teu gosto se tu quer um efeito mate tu utiliza uma bruma com efeito mate e se tu quer um efeito mais iluminado utiliza uma bruma iluminadora hoje eu quero um efeito mais iluminador mais glow e aí eu vou usar essa aqui que é a da Dalla que é a Unique Shine Day que ela tem umas partículas assim ó de glitter eu acho que fica bem legal assim o efeito eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais hidratante mas ainda assim eu gosto do efeito dela e ela eu sinto que eu tenho que aplicar um pouquinho mais perto aqui o aplicador porque parece que ela não sai tanto assim e aí eu deixo ela agindo aqui um pouquinho na minha pele pra gente vir com o último produto só pra tu ver como ela tem brilho olha como fica a minha roupa sempre sempre fica assim então fica como se eu tivesse passado aqueles iluminadores corporais agora aqui é uma parte de plus se tu quiser fazer faz se tu não quiser também não tem problema é opcional que é aplicar um iluminador solto eu gosto de aplicar pra esse efeito mais de foto e eu amo esse aqui que é da RZ Makeup que é o pó glamourosa e aí eu venho com aquele mesmo pincel que eu apliquei o iluminador anterior e venho mais aqui pra dar o estouro aí sim ele dá o tchã total na make nem precisa aplicar tanto assim só pra gente reforçar vou aproveitar um pouquinho aqui na sobrancelha só pra dar aquela levantada também então é isso meus amores esse foi mais um vídeo e eu espero de verdade que vocês tenham gostado aguarda aí o comentário de vocês sobre sugestões de vídeos que eu possa fazer aqui que vocês tenham curiosidade na área da maquiagem da automaquiagem enfim e se tu gostou desse conteúdo gostou aqui da minha pessoinha já deixa o teu like te inscreve e ativa o sininho que toda semana que toda semana que toda semana eu tô por aqui com um vídeo novinho cheinho de dica e compartilhando muito conhecimento eu fico por aqui um beijão se cuidem até a próxima e aí tchau 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 tchau